Madrugada é o vale do pensar E eu me jogo ser destinatário Alimento é ser subestimado Vivo pesadelos pra poder sonhar Sou louco e vocês todos iguais Jogam em mim as escolhas do meu pai Preferi o crack e não a família Preço caro E eu que tô defendendo pensão em crack E que tô fedendo sou crack Mesmo sem analogia Os demônios dizem obrigado Todas essas luzes não iluminam Diferença não, mas os fascinam Inventos mentalmente, trancafiados Madrugando todos esses dias Conclui, todas as vidas são fias São várias pontes na travessia Loiados putas e policiais Aprendo mais do que com os meus pais Absorvo e transformo em poesia 15 de setembro, ano 97 Nasceu mais um guerreiro No entanto ainda pivete roubou o beat da neta A ideia continuou cheque Mate os bursomitos e diga que foi jurandésse Eu vim lembrar a tu, tô na luta dos esquecidos Se tá tudo bem aí, a dor daqui é vitimismo Então vem, vem pagar de alternativa Se tu quer afundar meu barco, deixar o teu bem sucedido Se não der certo, foda-se Nunca fui bom elemento 99 de esforço e 1% de talento Os cara diz, tá muito lento Ah mano, é lento o processo Cada cabeça o mundo e a minha o universo Me expresso nos versos, espero que você entenda Os menor que vai na escola só por causa da merenda Me expresso nos versos, espero que você entenda Os menor que vai na escola só por causa da merenda Não é só falar, todo mundo agora é especialista Especialista em tudo, menos na própria vida Enquanto a vida tá dura e eu tô duro com a vida Ninguém sabe mais a verdade desse mundo ilusionista Todos querem ofinar Mas nunca viveram aqui não, né? Não pensei que ia ajudar É só bater palma e sorrir Todos querem ofinar Mas nunca viveram aqui não Não pensei que ia ajudar É só bater palma e sorrir Todos querem ofinar Mas nunca viveram aqui Não pensei que ia ajudar É só bater palma e sorrir Não pensei que ia ajudar